Música A polícia militar através do patamo, patrulhamento tático móvel e também da força tática acabaram recapturando aí três foragidos da justiça dois deles foragidos do sistema prisional de Pimenta Bueno e um aqui do sistema prisional aqui do semiaberto de Rolim de Moura A recaptura do trio aconteceu após a polícia militar receber informação dos foragidos que estavam no bairro Princesa Isabel Os policiais então realizaram o cerco momento em que os criminosos tentaram empreender fuga mas foram frustrados e acabaram presos José Newton de Oliveira Ramos e Rafael Malheiros são foragidos do sistema prisional de Pimenta Bueno quando fugiram no último dia 17 de fevereiro José Newton e Rafael cumprem pena pelas práticas de roubo, furto e homicídio José Newton é condenado a 63 anos de prisão e Rafael a 43 anos Já Ricardo Vieira Barbosa é foragido do sistema prisional semiaberto de Rolim de Moura quando foi beneficiado com a saída antecipada da Páscoa no último dia 9 de fevereiro e não retornou José Newton e Rafael foram reconduzidos ao presídio de Pimenta Bueno Já Ricardo foi conduzido até o sistema prisional aqui de Rolim de Moura aonde retorna agora para o regime fechado As imagens são dele Emanuel Bank Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV Jornalismo da SIC TV